E aí meus nobres colegas, sou eu advogado Robert Bezerra e quem vai dizer o tema do vídeo de hoje, não sou eu não, quem vai dizer é a Anitta, cadê Anitta? Mostra aí pra gente Jader Então o tema é preparação, prepare-se Prepare-se pra que professor? Vamos falar sobre isso depois da vinheta Nesse vídeo nós vamos falar sobre preparação, nós vamos falar sobre o prepara, Anitta Vamos falar sobre o prepara-se Pessoal, como assim prepara-se, preparação, que história é essa? Eu sei que às vezes você fica se achando aquele cachorro que caiu na mudança, né? Aquele coitadinho, aquele lá que todo mundo pegou, colocou o pé na bunda Aquele que não é digno de nada e de ninguém nessa vida E muito menos digno de receber os seus clientes e de ser advogado Mas tudo nessa vida é preparação, tudo é você estar pronto Uma audiência de instrução e julgamento, ela não é difícil, ela não é complicada Ela só é complicada, ela só é praticamente impossível se você não se preparar E qual é a cultura? Qual normalmente a nossa cultura? Ah, é do jeitinho, é de pegar, de chegar lá, de fazer tudo no improviso Não, que na hora tudo vai dar certo E aí você acaba tendo incertezas, você fica desconfortável, você fica despreparado E quando você está despreparado, o que vai acontecer? Vai dar tudo errado, vai ficar tudo uma grande meleca Então meus amigos, uma dica muito importante Prepare-se, prepare-se para tudo nessa vida Prepare-se para o atendimento com o seu cliente Quando você foi para aquele encontro, lembra-se daquele encontro, os seus primeiros encontros? Quando você foi encontrar o homem amado, a mulher amada Na verdade no início não era nem amado, na verdade no início só queria dar uns beijos, dar uns pecas Mas tudo bem, mas naquele início, quando você foi lá para poder fazer aquele encontro O que você fez? Uma preparação Você foi lá e preparou a sua melhor roupa, você preparou o seu melhor discurso Você preparou o seu melhor hálito, você preparou o melhor momento, o melhor clima Para poder fazer aquele encontro Na sua advocacia é da mesma forma Você vai ter que preparar o seu melhor roupa, você vai ter que preparar o seu melhor discurso Você vai ter que se preparar, você vai ter que estudar dia após dia Eu não consigo entender, verdadeiramente não consigo entender A pessoa que o cara, ele é advogado e ele não abre um livro Ele passou a faculdade sem abrir livros, ele passou pelo exame de ordem, não sei como sem abrir livros E hoje também ele é advogado sem abrir livros O que acontece com a preparação desse cara? A preparação dele está totalmente em baixa, a preparação dele está terrível E com isso, qual a reboque em reflexo? O que vai acontecer quando ele não se prepara? Ele vai ser um profissional despreparado É óbvio, né professor? Claro, vai ser despreparado, mas ele vai ser inseguro Por quê? Quem não tem conhecimento, quem não tem conteúdo, quem não se prepara, não consegue passar segurança E aí vai ser sempre aquele papo Ah, mas eu me sinto tão inseguro, mas eu me sinto tão despreparado Por que você se sente despreparado e inseguro? Porque você não se prepara, porque você não faz o básico Então, o que é importante? Primeiro, estude Estude, 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 estude bastante Agora, o que eu sempre digo para os meus alunos De nada adianta você ter tanto conhecimento, você ter a cabeça inchada desse tamanho Uma cabeça gigante Se você também não se prepara para negociar Você não se prepara para poder vender para o seu cliente Professor, vendas? Meu Deus do céu, não fala uma coisa dessa? Você está rasgando o código de ética? Não Quando eu falo em vendas, é você vender a sua imagem É você se autopromover É você vender uma ideia, é você vender um conceito Então, mas para isso você tem que fazer o quê? Você tem que se preparar Então, estuda vendas Estuda negociação Estuda empreendedorismo Estuda matérias que você não encontra na faculdade Que você não encontra na faculdade de direito Mas que vai agregar muito valor e muito conhecimento Para você conseguir conquistar ali um cliente no meio de uma negociação Estude também o direito Faça especialização Nesse início aqui de advocacia Talvez você seja aquele típico médico generalista Como é que o médico generalista faz? Ele entende um pouquinho de cada área Só que, se eu buscar um tema aqui mais aprofundado Ele trava Opa, não, isso daqui é portopedista Ele vai querer encaminhar Isso é legal você também se especializar Para quê? Para média e longo prazo Você criar uma identificação no determinado nicho E você ser reconhecido por esse nicho de atuação Então você vai começar a ganhar autoridade E para poder ganhar autoridade Você tem que se preparar Então a vida é uma grande preparação Não existe nada difícil na vida Não existe nada impossível Existe conhecimento que você ainda não adquiriu E no momento que você passa a adquirir esse conhecimento Você se torna um expert E é quando você se torna um expert Tudo flui com muito mais tranquilidade Rapaz, o som está alto, não está? Será que está atrapalhando a nossa gravação? Está atrapalhando você de casa? E com música ou sem música Prepare-se Prepara o ambiente Prepara o papo Prepara realmente Estuda, 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 estuda Rapaz, mói, mói, mói o teu cérebro Preparação, acho que é a chave de tudo Para poder mudar a sua vida Para quem não conhece a minha história Ou para quem já conhece Eu vou falar aqui muito brevemente Há 10 anos atrás Eu não era advogado Não era palestrano Não era professor Não era nada Eu era apenas um Zé Ruela Eu era um cara com muitos sonhos Com muita vontade de ser advogado Que vencer através da advocacia E sabe como é que eu consegui vencer? Sabe como é que eu consegui chegar até aqui? E ainda, claro Tinha muito ainda o que conquistar Através dos estudos A partir da preparação Então, meus amigos Precisa de tempo? Precisa de tempo Precisa de grana Para poder investir? Pode ser 20 reais 30 reais 40 reais 50 reais Ou investir um tempo na internet Mas não deixe de se preparar Não deixe de investir no seu futuro Porque isso vai fazer uma grande diferença Para a sua vida E também para os seus resultados Legal? Esse é o nosso bate-papo Esse é o recadinho Que eu queria deixar para vocês Não se esqueça de se inscrever no canal De soltar o seu like E também deixar o seu comentário Vamos seguir juntos, meus amigos Então, vamos embora com Foco, Força e Fé E aí E aí